Vou falar um pouquinho pra vocês sobre o Python, tá? Porque a Thaís é do podcast do Python e vou deixar a palavra com ela e até daqui a pouco, nos minutinhos, tá bem? Olá. Eu sou Thaifiana e eu vim aqui com a missão de trazer a palavra do Python pra você. Quem aqui já sabe programar? Vocês já se consideram programadores? Por que você não é programadora e você só sabe programar? Então, eu fiz faculdade de ciência da computação, eu tô no mestrado de inteligência artificial, e falta muita coisa pra eu fuçar ali no meio também. Eu tenho certeza que quando eu tiver 70 anos, trabalhando todos os dias da minha vida, vai faltar muita coisa pra fuçar ali no meio também. E é uma das coisas que eu mais gosto. Eu vim pelo desafio, é por isso que eu tô na computação. a ideia era, eu tinha uma oficina, quando me convidaram há mais ou menos um mês atrás, eu virei e falei assim, ah, vamos dar uma oficina de Python e 40 anos, para as pessoas completamente iniciantes. E aí eu comecei a montar o material, e eu não sou alguém que acredita que se ensina computação ou programação mostrando o código, ou falando sobre o código. Para aprender a programar, você tem que pegar as duas mãozinhas e colocar no computador e programar. Então, qualmente enviando? O que é uma dificuldade aqui, no momento em que nós nos encontramos. Tá, atenção, vou dizer, eu tenho um computador. Então, hoje eu vou mostrar Python, mas eu vou mostrar o lado que eu mais gosto de Python. que não é nem sequer a linguagem de programação. Então, a ideia é Python porque onde e como? Porque Python é só um amor. É verdade. Algum de vocês já teve algum contato com a comunidade Python? Python Bios? Mas é desse jeito. Eu sou uma famosa. Eu acho que eu vou investir na carreira de comediante também, mas eu não sei muito talento, então vocês vão ter que... Só mais 30 segundos. Então é isso. Python... A comunidade acolhe você. Python tá em todos os lugares. Você consegue fazer muita coisa com Python. Python científico, site, um tempo melhor, que dá pra fazer aplicativo. Dá pra fazer o que você quiser. Aprender Python é um caminho pra fazer a sua ideia de colocar em prática. E como é o que você quiser, o computador. Eu sou da Indiana. Eu, no caso, só tenho a sua boca e estou. Eu sou do País da Envio. Eu sou desenvolvedora de uma... Eu sou desenvolvedora e sócia de uma empresa que é uma cooperativa de serviços digitais que se chama Rabinai. Isso é o que eu faço. E eu já perguntei o que vocês sabem de programação. E agora é... Vocês querem aprender programação? Sim. Por quê? Então tá. Programação pra aprender pesquisa. Alguém aqui não é da pesquisa. Pra incentivar pesquisa. Computação ela pode ser meio ou ela pode ser fim. Tipo, o que eu faço é a computação como fim. É... Eu te divulgo a computação no site. Então, o meu ensino de programação... O meu processo de aprendizado e de imaginação foi todo baseado em programação como fim. Que computação seja o meu resultado final. Ela quer a computação como meio. Quer usar a computação pra ajudar a computação da vida dela. E vocês aí que não sabem programação e saíram sábado 8 horas da manhã de casa. Tranquilo. Vocês querem aprender computação? Então, o grupo da QualPath 5 usa o Python pra... A gente tem projetos que ensinam as pessoas a programar em Python. Desde 0% lá. Não sei nada. Chegam lá e conseguem aprender em 40 minutos. Também nós usamos o Python pra programar games. Que a gente usou em razões médicas. Por exemplo, tem crianças que precisam de acesso diagnóstico. Que através de alguns dados que são do machine learning. Você consegue coletar dados que eles estão a discriminar o que criança pode ter. Ou como ela pode ser tratada. Usamos o Python pra salvar o mundo. Aí um bom objetivo pra 3 anos. Tem mais gente querendo usar Python pra salvar o mundo. Eu também quero. Eu faço parte do Python pra ensinar as pessoas que querem aprender programação a programar. Eu faço parte de outras iniciativas que ensinam o Crião. A ideia é ensinar as pessoas que queiram aprender a programar. Então é isso. Uma vez que vocês já querem aprender a programar. E vocês já sabem o porquê. Quer dizer, 3 pessoas falaram o porquê. E o resto entrou num processo de catarsis. Perguntando porquê. Não quero nem se manter. Mas, espero que seja básico. Mas eu saio daqui com uma resposta no final. Eu não vou ensinar Python hoje. Eu não tenho a menor prefeição de ensinar Python em Paraná. Vou ser sincera com vocês. Com capacidade minha. Eu não acho que vocês aprenderiam Python em Paraná. Mas por que Python? Python é uma linguagem de programação. Que foi desenvolvida no finalzinho da década de 60, 70, no início da década de 80. Com o propósito de ser uma linguagem que se importa mais com o programador do que com o computador. O que isso quer dizer? Python é melhor de ler do que as outras linguagens. A ideia é que a sua curva de aprendizado seja menor usando Python. Então, por isso, ela é uma linguagem ótima pra começar. No caso de vocês. Mas, ela é uma linguagem só ótima pra começar. É uma linguagem ótima pra continuar. Então, você pode programar também a vida de seguintes. E é isso. O Python foi criado pra te ajudar a aprender a programar. Colocar as suas ideias em prática. Por que a sintaxe do Python faz isso? O que significa a sintaxe de uma linguagem de programação? A forma em que é escolhida a estrutura de um código. Ele é feito com que ele seja o mais fácil possível pra você entender o que está sendo escrito ali. Taís, eu não gosto de programar hoje. Eu não sei ler o código. Como que ele vai ser o mais fácil? Ele vai ser mais fácil que os outros. A ideia do Python é que você, com o conhecimento do Play, você consegue ler um código como se ele fosse textual. E é um desafio. E é um desafio pra linguagem e é um desafio pro que roda embaixo dele. É tomar mais cuidado com o programador do que com o computador. O segundo ponto é que Python é livre. Python é livre mesmo. Python é seu. Python, ele é código livre. Se amanhã o Guido acordar e falar, eu não quero mais Python, ou ele colocar uma merda lá no Python que eu não goste, eu... ele fala, tchau. Eu pego o código que é aberto, que tem o GitHub. Alguém sabe o que é o GitHub? Quem não sabe, a Rai vai mostrar de tarde. E assim que ela mostrar, vocês vão lá no código do Python embaixo com a sua página. Quem é o GitHub? Ninguém sabe quem é o GitHub, né? O GitHub, o Vankossa. Ele é o inventor da linguagem do Python. Na década de 70, um pouquinho antes, ele estava na graduação. E aí, eles conheciam aqueles primeiros... Eu não vejo a graduação, não. Não acredito nisso. Ele aprendeu. Ele teve contato com aquele make-free que ele tem que programar de cartão perfurado. E aí, naquela época, era muito mais comum você ter alguém desenvolvendo uma linguagem que o computador entendesse. Porque o computador não entendia nada. Então, ele teve essa experiência. Hoje em dia é muito difícil você encontrar alguém que desenvolva linguagem de programação. Eu devo conhecer uns 800 programadores e eu só conheci uma pessoa que desenvolve uma linguagem de programação. Como trabalho. E é isso. O Guido, ele foi participar de um projeto muito grande que era a linguagem AVC. que era uma linguagem de programação onde a ideia era fazer um computador mais rápido. Durante 4 anos de projeto da linguagem AVC, eles fizeram todo o projeto, desenvolveram durante 4 anos e nada mudou. Eles passaram 4 anos desenvolveram e nada do design da linguagem tinha mudado. Então, em 4 anos, uma tecnologia avançando e outras pessoas desenvolveram coisas, eles tinham mudado de ideia sobre nada no código. E foi aí que o Guido virou e falou assim. O fracasso da AVC, dá pra perceber que a AVC fracassou porque não tem ninguém no Microsoft de AVC. Nenhuma de vocês nunca ouviu falar da AVC, porque a linguagem foi lançada pra 10 pessoas. O fracasso da AVC foi que todo o poder internacional da AVC estava dentro daquela equipe. E a ideia do Python é que ele seja livre e distribuído. Você pode baixar o Python, mudar coisa no Python, você pode utilizar o Python. O Python tem algumas coisas do tipo, quem já viu outra linguagem de programação, sabe? o que é tipo de linguagem. Se eu tenho um número e o cara vai declarar ele, eu tenho tipo número, nome da caixinha número e igual ao número que eu quero que receba. O Python não tem isso. Você coloca qualquer coisa dentro da caixinha e o Python se vira pra saber o que é. Muita gente não gosta disso e faz uma versão do Python onde joga tudo isso fora e coloca o número da gente. Porque o computador funciona mais rápido. Então você pode fazer isso. O Python é tão seu que você pode estruturar o Python pra fazer do que você quiser. E você tem que entender. Outra frase que é sempre dita por pessoas que dão evangelização ao Python é que Python vem com baterias extras. O que significa isso é que existe muita coisa na internet de um Python. Hoje eu vou colocar biblioteca em Python na internet. Não importa o que você queira fazer. Vai ter alguma coisa no caminho. Se você quer tratar dados de biologia. Se você quer as listas dos filmes que saíram em 2017 enquanto que eles foram bem marqueados pelo MDB. Não importa o que você queira, já existe um caminho em Python que vem na década. Onde você tem pelo menos metade da sua ideia ali encariada pra ir bem mais rápido. E open source. E pra todo mundo. E documentar. Nem todas são documentadas. Mas... Faz parte nossa do processo de aprendizado quando você tá olhando um código novo, uma biblioteca nova. E você ajudar a documentar ela também. Então, é isso. É seu. Do mesmo jeito que as bibliotecas são nossas. E elas são feitas pra ser melhoradas. E aí? Nosso amigo Python científico. O Python científico, ele tem muito valor nas universidades. Ele... Biologia, geografia, astronomia, astrologia e... E aí ele se diz. Geofísica e geologia. Eu tava numa discussão semana passada que era sobre como o direito tá pegando dados de coisas que já existem. De decisões judiciais que já existem. Pra apoiar as decisões de juizismo pra frente em caso mais difícil. Eles sempre fizeram isso. Só que eles tinham que ler. E daí é aqui. Você vê. Guarda pra você. Se você tá na palestra. Você passa por aqui. Também é das impressões. Com... Com computação, quando você pega esse dado, você consegue pegar todas as decisões judiciais que teve desde a década de 70. E colocar, ó... Pra esse caso aconteceu isso. Que é bom porque tem... Tem mostrado algumas discrepâncias no campo do direito. Tipo... Em alguns lugares do país, os juízes se comportam de maneira... Esquisitinho. E como Python é livre e Python é feito pra comunidade, pra colaboração e ele é fácil de usar, a comunidade é um reflexo da linguagem. E ele fala o reflexo da linguagem mesmo. A parte técnica é efetiva na comunidade. Python no mundo. A comunidade Python é a comunidade mais ativa do mundo. De encontro, de código na internet, de presença virtual, de coaching, de projeto, de curso. De curso nas mais variadas de mundo. Não... Não existe uma comunidade que tenha maior presença do que Python. É óbvio que existem linguagens que têm maior presença do que Python. A Ava tem maior presença do que Python. Seja... Seja... Seja mais e mais tem maior presença do que Python. Mas a comunidade dessas outras linguagens não são que nem a comunidade Python. Então eu coloquei umas fotinhas que são legais da Python, que é o maior evento de Python do mundo. A Python que é a conferência de Python que acontece nos Estados Unidos. A conferência de Python que acontece nos Estados Unidos, ela é a maior conferência do mundo. Mas ela é a conferência que gera dinheiro pra distribuir pras outras conferências menores locais. Então a PyCon dá dinheiro pra PSF. Bastante. A ponto que o Jungle Girls recebe dinheiro da Python Software Foundation. O Caipiro, o evento que eu estava sendo passada, recebeu dinheiro da Python Software Foundation. O Jungle Girls que eu fiz em BH, recebeu dinheiro da Python Software Foundation. No Brasil. Então eles ganham dinheiro pra incentivar o ensino de programação pelo resto do mundo. Os patrocinadores. Então a comunidade, de fato, ela sume. E na Python ela sume até de maneira financeira pra continuar melão do Python mais longe. Tem melão do Python que também tem essa visão, que também retorna dinheiro pra Python Software Foundation. E aqui no canto é a PyCon Japão. Que é muito legal porque a PyCon Japão foi a primeira PyCon que criou o slogan pessoas maiores do que tecnologia. E é isso. A gente se reúne pela linguagem e a gente chegou pela tecnologia, mas a comunidade Python ficou pela comunidade Python. e o Python no Brasil. Essa é a foto da Python Brasil, ano passado. Foi em Florianópolis. E se tem um conselho que eu tenho pra dar pra vocês é saiam de casa e vão no PyCon Brasil. Eu não sei PyCon, eu não sei programar. Sai de casa e vai no PyCon Brasil. É um like change, né? São dias de palestras com tutoriais antes e sprint depois. Onde você tem a oportunidade de conhecer os programadores em Python do Brasil. E o que isso quer dizer? Quer dizer que eles estão lá programando gente pra trabalhar. Quer dizer que eles estão lá pra dividir conhecimento. Eles estão lá pra criar PyCon. Então quer dizer que numa PyCon Brasil você pode chegar num dia de sprint e programar com um cara que criou o biblioteco. de dados tabulares. Você pode programar com o criador do Alcumut Drone. Você pode sentar e programar com alguém que tem 15, 20 anos de experiência. Do lado dele, com ele virando e falou assim. Eu vou te ajudar. Eu vou te ensinar. A gente tá aqui reunido pra isso. Pra criar pra esse gráfico. Então, hoje, se vocês quiserem lembrar de uma coisa é levar a PyCon Brasil. Que vai ser em BH, outubro, de 6 a 11. E tem promoção na boa. E tem promoção na boa. Então, hoje, saindo daqui, ir na PyCon Brasil comprar a passagem de ônibus dá pra ir por 60 reais. São 6 horas, mas dá pra ir por 60 reais. Esse foi o evento que eu tava semana passada. Que foi o Caipira, que foi em Verão Preto. Que é... Além da PyCon Brasil existem vários eventos locais. Mas, esse ano, teve a PyCon Sudeste aqui. Nós organizamos. O Minas foi aqui, ajudaram a organização. A Júlia ajudou muito. Mesmo não se considerando programadora. E os eventos locais, eles são... Não é perto, é mais barato de chegar. Apesar de que a BH, se deram sorte esse ano, é perto o suficiente pra não ser absurdamente caro de ir. Então, vale a pena. Vale a pena. Vale a pena qualquer reunião de comunidade Python. Vale a pena em Python Mio. Vale a pena... Ah, mas eu não consigo programar. Não é só sobre código. Não é só sobre sentar e programar. Raramente você vai encontrar alguém na comunidade Python que vai te encontrar. E aí? Deu deploy hoje? Não vai com a gente ver. A comunidade Python é sobre pessoas. A comunidade Python é tão sobre pessoas que isso é o que aparece quando você entra no site da... O Python.org, o software do Python Mio. Que é a Python Software Foundation e a comunidade global de Python. Dão bem-vindas e encorajam a participação de todo mundo. A comunidade é baseada em muito respeito e tolerância. E eu não sei se existe essa palavra em português, encorajamento. E nós estamos trabalhando para ajudar a viver sob os nossos princípios. Nós queremos que a comunidade seja mais diversa. E não importa quem você é e de onde você vem, qual é o seu background, nós damos boas-vindas a você. E é isso. Se você vai na união de Python, você vai ver a comunidade Python dando boas-vindas a você. Não importando quem você é e de onde você vem. E tem o Pai Lentes, que é uma iniciativa internacional voltada para o ensino de computação a um par de mulheres. A maioria das mulheres em computação, a maioria, mas boa parte das mulheres em computação, elas vêm de outra área. Então, uma mulher em computação, ela demora mais para ser promovida do que ela já veio de outro lugar. É muito difícil você ver mulheres como eu que começavam a computação nova e tal. Então, a gente partia para ajudar nesse caminho. Ela vai falar assim, ah, com 17 anos, com 17, 13 anos, você queria a computação. Mas foi desestimulada de alguma forma? Cola aqui, que a gente vai de algum jeito. O Pai Lentes é uma dessas iniciativas, tem muitas, muitas iniciativas hoje em dia no Brasil, de mulheres que incentivam o humano tecnológico, como dizem muitas vezes. O Pai Lentes é uma delas e é um caminho. Eu gosto muito desse caminho, eu faço parte dele há dois anos. E o Pai Lentes me trouxe muito mais coisa do que eu tendo para investir nele. De contato, de networking, de trabalho, de opções de trabalho, de propostas de trabalho, de conhecer pessoas. Então, você entra para fazer o bem, mas a comunidade te faz muito melhor. E é isso, o Pai Lentes faz isso de ensinar. Então, ensina workshops, conteúdos de fato, sentar e fazer a parte da programação. Que é o que eu não fiz hoje em dia. Mas fica o convite, o Pai Lentes, de tempo em tempo, desorganiza. Curtam a página do Facebook, sigam no Twitter. Que nós avisamos quando tem evento. Nós já fizemos vários aqui no Rio, então nós vamos continuar trazendo. O Pai Lentes, que são eventos que não são ligados a sentar e programar sempre. São rodas de bate-bapo, almoços no sábado, no primeiro sábado do mês, esse tipo de coisa. Tem o meu evento favorito, que é o Jumbo Wilson. Que é, de fato, o meu evento favorito mesmo. Que é um evento onde você chega às 9 horas da manhã e sai às 6 horas da tarde, tendo feito o seu site. Mas tá aí, você é uma empresa em saber programar. É. E a gente vai seguir o tutorial, você vai tirar todas as suas dúvidas e você vai sair tendo feito um site na internet. Você vai entrar lá no seu domínio, eu.vitalinweb e vai ver o teu site. Porque a gente criou junto no Jumbo Wilson. E o Jumbo Wilson, ele é um evento internacional e ele acontece em vários lugares do mundo. E daí são os próximos eventos a acontecer. Vai ter um no Rio em agosto, mas ele é pra menores de idade. Ele vai acontecendo aqui no São Cristóvão e ele é pra menores de idade. Então, eu vou convidar pra vocês. A não ser que tenham nenhuma novidade ainda na fase de export. Mas se vocês quiserem que suas filhas vão e tal, é só seguir a Python do Python Rio e a gente coloca lá. E Python onde? Eu não fui entrar no link não, a ideia era entrar no link. Python é um... Gritei como vocês chamam. Python é usado em muitas empresas do mundo. Ela é usada no Facebook, no Instagram. Na verdade, o Instagram é feito em Python. Você rola com os feeds do Instagram. Quem está de depoimento pode voar o Python. O Facebook usa de formas mais laterais. Software de recomendação, publicidade, chat, amigo lateral. O Lucas Filmeiro, o Gustavo Walls, usa Python. Se você entrar nesse site, você vai ver vários, vários ados de sucesso de empresas que usam Python. A minha empresa usa Python. E é isso. Se vocês querem aprender programação, e eu já falei um pouco da comunidade Python e o que a gente pode fazer, aonde vocês querem chegar? Alguém sabe onde quer chegar? Alguém sabe onde quer chegar? Mercado de trabalho. Você quer chegar no mercado de trabalho. Você trabalhou com computação, você está aprendendo agora? Está aprendendo agora. Está aprendendo agora. E você... Qual que é a sua meta de carreira? Difícil. A gente tem que descobrir a nossa. O que você faz, a gente está aqui em casa no Netflix, gente. Eu quero trabalhar de casa. Você quer trabalhar de casa? Eu quero trabalhar de casa. Eu quero trabalhar de casa. Por que você não quer costurar de casa? Então, programação é só sobre dinheiro. Você quer ganhar dinheiro com programação? Eu acho que eu quero trabalhar de pessoas, assim. Conseguir levar alguma coisa que eu possa criar uma produção, uma produção para um site. E, per passo, conseguir acessar as pessoas que eu não me perguntava. Você quer sempre levante. Eu comecei a agitar o web, recentemente. Eu descobri que eu gostei bastante. Só que, onicamente, crua. Eu estou mandando mesmo em CSS. Eu queria vender o feedback. E impara quando usá-los. Eu vou colocar o BigPy. Os flash. Em flash, tem palco ou tem de algo. Eles existem várias, várias formas de criar. Fregor de back page, né? Mas você quer criar site? Para quê? For status. Para ganhar dinheiro? Não. Eu, por exemplo, estou fazendo um site. Um site de diversão. Está fazendo um site de diversão. Você tem uma ideia? Que você achou que essa sua ideia seria legal de compartilhar a internet? Não. A princípio, a gente tem muitas ideias bem complicadas. Porque eu não tenho conhecimento para fazer. Mas, eu, por exemplo, estou fazendo um site com o Tiroga. Usando o... O Tiro. O Tiro. Para colocar no Facebook. Aí, olha. Para se divulgar. E conseguir outros empregos, outras colocações no mercado de trabalho. Vocês? Eu estou começando a aprender Python também. Faz algumas semanas que eu comecei a focar mais nessa linguagem. E eu estou começando a desenvolver um chatbot. E tem muita coisa, tem muita biblioteca de linguagem natural. Por isso me atraiu Python em relação a qualquer outra linguagem. Assim. E também em relação a visualização. Não fiz essa questão de dados. De interpretação de dados. Avaliar imagens. Essas coisas. Tem que mexer com um biblioteca. Exatamente. E se olhar uma imagem através de uma pódio horrível. Me parece muito fácil fazer isso. Eu estou querendo aprender isso. Outro ferramenta que eu tinha que era o matilado. Mas o matilado é caríssimo. É um negócio absurdo. Então... Para o que é que você quer? Qual que é a sua meta? Eu trabalho computador, eu trabalho computador, eu trabalho bem aqui. Você não tem alteração para fazer isso? Liberdade. E você vai falar que não é uma lei. Tem problema? Você quer fazer jogos? É uma empreitada fazer jogos divertida e difícil. Mas muito divertida pela tarde. A gente quer mais depender do frio. Então, a gente tem liberdade, que é... Posso falar só uma coisa? É que quando a gente fala sobre dinheiro, e aí você pensa, ah, é só sobre dinheiro. Ok. Tem essa visão, né? Acho que, nossa, o capital é uma merda, não vou falar da prioridade do capital. Mas eu acho que o dinheiro é importante no momento que a gente está vivendo dentro do capitalismo e da era até o momento. Até porque as mulheres, elas sempre foram, sempre tiveram uma condição financeira pior do que a dos homens. não só por questão de remuneração e de inclusão no mercado de trabalho, mas também porque nós éramos propriedade de homens. Filhas, esposas e o dinheiro da casa era sempre de um homem e o dinheiro da autonomia. E aí, a gente quer dizer, muito obrigado. A minha próxima fase era, eu quero ganhar dinheiro, sim. Quero, quero, quero. Eu quero ter dinheiro, mas eu estou quiser. Incluindo liberdade de software, incluindo explorar o meu potencial, incluindo ser relevante. Eu quero ganhar dinheiro, sim. Mas eu quero fazer tudo. Eu sou desse tipo de rede. Eu quero aprender as coisas legais que estão acontecendo agora com o Python. Eu quero explorar o meu potencial e o potencial que a tecnologia tem. Eu quero levar isso a outras pessoas. Eu quero ter liberdade de fazer isso. Eu quero que as outras pessoas não querem levar de verdade. Elas têm que saber sobre a tecnologia. Eu quero tudo. Trek, 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 Trek. Esteve o final razão para fazer isso. Eu quero preparar o projeto que tem ali fora com o P yesmol, cabe Gun, deseja de conversa de Kathy Payne, que você tem uma cena. Use a orientação a behavior, e emcompany para ler o vôo para manter ele em seu instante. Python não é só uma linguagem de programação. Python é uma linguagem de comunicação. Python é a maneira em que eu acordo e eu tenho uma ideia e eu penso em como eu vou passar essa ideia pras outras pessoas. E a minha ideia, literal, tem a ver com tecnologia. Se eu soubesse pintar um quadro, seria a maneira como eu faço o que eu faço para outras pessoas. Eu não sei pintar, eu sei programar. Então, Python é uma das formas com que eu me comunico. Python é só um martelo, né? Dá para fazer, comunicar as suas ideias em qualquer outra linguagem de programação. Python, no caso, é a minha linguagem favorita. Se eu tiver um projeto hoje, aliás, eu tenho, que é... Outro dia a gente acordou, foi para a empresa trabalhar e a gente pensou, como é que dá para medir se o Temer está longe ou perto de me anunciar? É exatamente isso. Cara, será que o computador consegue me dizer se o Temer está mais perto ou mais longe do que anunciado que ontem? Então, o que é que a gente fez? A gente fez um crawler do G1, pegou todos os sites e viu o que que estava... Quantas matérias tinham a ver com renúncia à cassação deles e fudendo. Não, claro. E aí a gente fazia essa conta de quantas eram, quantas falavam sobre isso e se está esquentando ou esfriando esse assunto na internet. Serve para alguma coisa? Serve para nada. Mas era interessante e era a ideia que a gente teve e a gente parou tudo que a gente estava fazendo para construir isso. Porque é uma maneira de a gente se comunicar, de fazer as nossas ideias virarem realidade na internet e fazer o que a gente quiser. Então, Python é uma maneira que a gente comunica as nossas ideias também. Não é só sobre escrever numa cala preta e limpar alguma coisa na sua cara. E Python é o que hoje tem permitido sonhar. O que que isso quer dizer? Eu vou mostrar um monte de exemplos. Essa menina é Jéssica Temporal. Ela tem 25 anos e ela tem um emprego da comunidade Python que todo mundo queria ter. Ela é paga para programar para o Serenato do Amor, que é um programa de software livre que fica avaliando as contas dos deputados e dos federais para ver se eles cometeram alguma irregularidade e eram denúncias automáticas e eles são obrigados a devolver dinheiro pela lei. Ela tem 25 anos, ela foi voltar para o Brasil, conheceu a galera lá e virou e falou Eu quero fazer esse negócio aqui, eu adorei esse projeto. E aí ela baixou, começou a programar e hoje ela recebe dinheiro para fazer isso. Emprego invejável. E é sonhar, é pegar, meta e fazer. A menina vó dela é a Legitza Portela. A Legitza Portela era o sonho, o senhor, o senhor, o senhor. Ele tem certeza que ele é esse agora. E ela trabalhava com o R, com o Matlab na profissão dela. Um dia ela foi no Python Floripa. Ela era de Florianópolis, estava trabalhando em Florianópolis, na verdade eu vou até comunicar. E aí ela fez uma comunidade Python e ela disse assim, nossa, eu gostei muito de programar. Eu achava que eu gostava de programar, que eu gostava de minerar dados em oceanografia. Mas não, eu gostei de programar. Aí ela virou, mudança de carreira, foi para Ribeirão Preto e foi trabalhar com desenvolvimento web, que é o que eu faço, que é o que muita gente de programação faz. E ela ficou lá e aprendeu muita coisa da surpresa Craig, é o meu funcionário dela, do Odecidade. E viveu muitas coisas nesse período. E ela viveu coisas o suficiente nesse período. E eu explico, ela não queria isso. Porque ela queria trabalhar com manipulação de dados. Mas agora ela não queria trabalhar nem com manipulação de dados em oceanografia, nem com webdesigner, nem com fazer site para os outros. E aí ela quer trabalhar com essa parte que a menina falou ali, de gerenciamento de linguagem natural. De chat boxe, de... E ela já trocou de emprego de novo, voltou para Floripi para trabalhar com linguagem natural. Então é isso, você tem que se permitir sonhar e quebrar o ciclo vicioso. Hoje eu quero aprender, eu vou lá e vou aprender. Eu vou criar uma estratégia de aprendizado. Não vou virar e falar. Você quer aprender, você vai aprender hoje e amanhã você vai ser programadora e você vai ter um emprego e você vai ganhar a mesma coisa que eu vou lá. Mentira. Você vai aprender, você vai ter um processo de aprendizado. Esse processo de aprendizado vai ter algumas questurações. E você tem que persuadir porque você tem que se permitir sonhar. As galera só tem o que recebeu porque isso permitiu sonhar e foi atrás. O impacto é sobre isso. Sobre pessoas que ajudam a fazer isso. Aqui no Rio, a gente tem a Paulinha. A Paulinha, que não está aqui hoje, né? Deixa eu ver. Está aí. Eu não sei. Assim que eu cheguei, eu falei assim, filha, cadê você? Ela me respondeu, mas eu estava com uma palestra. Vocês querem que eu venha? Sim, está a caminho. A Paulinha, ela é uma das estudadoras do Pai Leridinho. Ela ajuda muito a gente a programar e a sair da sua zona de conforto. E ajuda mesmo, assim. Se você chegar na Paulinha e quiser tirar a dúvida, ela vai te ajudar. Desculpa, eu não sabia mesmo. E a Paulinha, ano passado, no Brasil, foi a ganhadora do prêmio do Ordena Estremea de... Qual que é o nome do prêmio? Influência na comunidade Python. Ela é a pessoa mais relevante da comunidade Python desse ano. Ela foi a pessoa que ganhou o último prêmio. Então é isso. A gente trabalha e o nosso trabalho vem sendo reconhecido. O Pai Lerid Brasil já é o maior pai dele pro mundo. Já é o pai deles que tem a maior quantidade de pais deles locais abaixo dele. Isso é relevante sim. Tudo que a gente faz é relevante. E é tão relevante que a Paulinha ganhou o prêmio. E que essa semana a Paola se tornou o porte do PCF. Tem que ter noção do Pai Lerid Rio. Tem uma menina que virou porte da Technosoft Transformation. A Paola estudou comigo quando eu tinha 14 anos e não tava segundo. Então é preciso se permitir sonhar. Tem um processo de aprendizado no meio da gente, entre o que a gente quer hoje e até onde a gente tem potencial de chegar. Vocês tem potencial de fazer tudo isso, de ganhar o prêmio da comunidade, de ser bode da PCF. A Paola tava aqui comigo a um tempo atrás. A gente batalhando e fazendo coisa de mim. E... A comunidade de Pai Lerid ainda tem outros pontos. Aqui tá muito vivo. Minha voz fica com muita paixosa. E ali eu passei mais também. Esse é o Guido Malmossa. Essa é a cara dele. Ele foi uma camisa do Pai Lerid's Office, que eu escolhi essa imagem. Em 2016, o Guido foi na Paikom, aquela que eu falei. Foi em Portland. E ele pegou um microfone pra falar. Ele é o keynote. Ele é sempre um dos keynote da Paikom. Porque o cara fez a comunidade, fez a imagem. E tudo isso que eu falei, todas as reuniões que a gente tem, é graças a ele. E ele é um dia mesmo pra comunidade. E... A... A Paikom tem uns core developers, que são desenvolvedores que realmente metem a mão na linguagem. O que eu faço todo dia é influenciar todo o trabalho deles. Só tem uma programadora mulher. Só tem uma programadora mulher. E a comunidade do Pai realmente fez como um problema. Então, o Guido em Pessoa começou um programa de mentoria para mulheres. Onde, se você quiser ser... Então, é uma... Como você revela, ou tem um projeto baseado na ideia que o melhor jeito de dar boas meninas pras pessoas nos projetos é fazer uma avaliação de mentoria e guiando elas pelos processos de contribuição. Então, o Guido falou que, a partir de 2016, em do Kif Ransom, só vão ter mentores mulheres até aumentar o número de cordeiro. Então... O Kif Ransom. Então, tá aumentando o número de possibilidades. A visibilidade tá aumentando. A gente tem trabalhado muito, tem começado a dar resultados. E, gente muito relevante, tem começado a dar presente. Então, se permita um sonhado. E um processo de aprendizado, que a gente vai chegar lá todo mundo junto. E é isso. Obrigada. 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 Eu tenho 3 minutos de teabricar para a pergunta. O que quer dizer uma pergunta só. Vai. Ninguém me... É porque eu deixei todo mundo falar no meio. É porque eu fiz técnico em portão informática e eu fui para a faculdade de ciência da reputação. Então, é sem graça. E eu fui para mim qualquer outro jeito. Eu fui para a faculdade de ciência. Eu fui para a faculdade. É porque eu fui para a faculdade. É porque eu fui para a faculdade de ciência. Mas eu estava falando com a Therese. É porque as meninas, eu estou aqui esse tempo que eu estou estudando. E que muitas vezes eu esbarro em algumas dificuldades. Eu sou da área de comunicação. Eu sou de idioma. Então, eu sempre tive um ramo de matemática. Eu sempre esbarro nisso, então, pra mim, qualquer vitória que fonda matemática é muito importante. E eu tenho um grupo de grandes amigos que são todos programadores, e eu sempre tiro dúvidas com eles. E nesse processo, um deles me falou uma coisa muito legal. Eu queria compartilhar, enfim, o Bernardo Fontes, que é famosinho também, Gotei. E aí ele me falou, ele falou, cara, eu fiz uma calculadora pra resolver equações quadráticas. Que é uma coisa bem simples, mas pra mim foi uma vitória muito grande. E eu falei isso, e ele falou, cara, imagina a tua felicidade, esse foi o primeiro programa que eu fiz, eu não cuidava, e eu cheguei todo o tempo pra contar pro meu pai. E aí ele veio de uma pergunta, cara, aproveita teu processo, aproveita tua jornada, não se mede pela régua dos outros, porque como eu tô inserida, e a gente, por tá aqui, naturalmente tá inserida num grupo de pessoas interessadas em programação, a gente tenta se comparar. E eu acho que isso em qualquer profissão, você tenta se comparar. E isso é uma faca de dois gumes, né? Porque isso pode te mover pra frente, e isso pode também te tornar frustrado. Então você vê aquele teu amigo que começou junto com você e te atacou, fazendo jogo pra caramba, e enfim, você olha o fadão, e você fica, pô, tá, mas eu ainda tô entendendo aqui o básico, não sei o que é. E na verdade o básico é você, sabe? É o teu processo, curto processo, curto a jornada. Depois que ele me falou isso, as coisas ficaram mais leves. Porque, apesar de eu ter esse gap gigante pros meus amigos, que tem dez anos de carreira, eu sempre pensava, ah, nunca vou ser o Bernardo, nunca vou ser o Amieiro, nunca vou ser o Flamengo, nunca vou ser o Turícos, sabe? É foda, você fica com uma base de comparação e aquilo vai espinando de alguma forma. Então, eu achei que esse conceito que ele deu foi muito bom, e eu queria passar pra todo mundo, aproveita a jornada e tal. É isso. Não, calma aí, me pediram pra fazer isso aqui, e eu vou também. Olá, pessoal do meu vivo. Você está aí curtindo em casa. Estamos ao vivo, depois sem o book, mas, não sei. Mas, enfim, lutam aí, né, lequezinhos. A gente gosta de vocês, obrigada, seguidores. A gente ama vocês, com os corações. Aí, pra vocês dêem um dia, pra vocês seriam os primertinhos. Não, estou sem dedo. É só tirar. Inclusive, como é só? Eu gostei, eu gostei. Eu gostei. É... Fala você, você criou, eu não vou me roubar. Não, é porque tem esse site. Tem o notepad.com.br Manapirata. Ah, não, não faça um erro com o vídeo. Que eu coloquei o link do Telegram. É só vocês irem no notepad.com.br Manapirata, que eu coloquei o link pra dar join no grupo de Telegram do evento de hoje. Eu gostei muito da nossa conversa de hoje. Eu acho que não está assim. Vocês podem me encontrar em qualquer rede social. No Facebook, no Twitter, no Telegram. Eu sou completamente acessível. Eu tenho algumas regrinhas pra tirar dúvida. Eu só tiro dúvida à noite. Então, eu trabalho o dia todo. E aí, se você estiver dúvida, eu vou ler a sua dúvida na hora que você me mandou. E de noite, eu vou responder. Não existe chance nenhuma de responder de noite. É verdade. Não existe. Mas é só falar comigo. Qualquer coisa que precisar, estamos aí. Obrigada. Obrigada. Então, como eu já falei antes, eu sou a Maju, a mulher do tempo do evento. Olha que legal. E agora a gente vai continuar aqui o nosso evento com a palestra da Ana, Ana da Hora. Também faz parte aí do nosso grupo da Pai Leite. Ela vai falar sobre a ruína hoje, né? Espero que vocês curtam. Continuem seguindo, gente. Dê um like. Muitos likes, muitos likes. Vai, vai, vai. E aí, gente, tudo bom? Eu vou pedir um pouco de paciência, porque eu fiquei durante essa semana. Quarto que eu não ia vir, mas eu sou demora. Ela me falou que assim que eu acabasse, o que eu estivesse fazendo aqui, era para eu ir embora para casa. Então, não vai ser rápido, porque eu falo muito, né? Então, eu vou pedir para ficar me controlando ali no tempo. Mas vamos lá. Enquanto você está entrando a luz lá, eu... Meu nome é Ana Carolina da Hora, tá? D-A-H-O-R-A, separado, exatamente assim, da forma que vocês estão pensando, bora. Eu não sei, talvez, esse sobrenome, alguns falam que é da Holanda, o dia de São Paulo. Eu só sei que eu sofro bastante com ele. Só isso aí. E que as pessoas costumam achar que eu sou muito mentida e muito coisa, porque é da Hora. Então, muito diferente. Coitada das pessoas. Eu faço ciência da computação. Eu não vou perguntar quem é que faz, porque eu acho que quando a Thaís levantou, vi que tem algumas iniciantes, outras pessoas que estão querendo, que vieram ao evento, justamente vai iniciar. Faço ciência da computação na PUC, mas eu sou legal. Eu mexo legal. Eu vou olhar com essas caras. Eu vivo no ambiente exatamente. Opa, tá gravando. Eu sempre comento o ponto. Esses problemas que eu saio falando e, cara, agora eu vou começar a gravar essas coisas. Enfim, eu gosto muito de lá. Mas é um ambiente, é esse ambiente, é o que a gente está pensando. Eu sou da equipe do Olab, que o Olab é um makerspace, ele é um espaço onde o objetivo dele é tornar acessível tecnologias que normalmente a gente só vê em televisão ou em filmes de Hollywood. O Olab fica em Botafogo, na rua Martins Ferreira, número 12, ali no bloco, na mesma casa que a perestroika. Aí eu vou, nem vou dizer, enfim, mesma situação da PUC. Mas tem uma galera legal lá. E o Olab lançou recentemente a Preta Lab. Eu não sei se vocês conhecem, se já viram a falar, se já se inscreveram lá no formulário. E a Preta Lab foi lançada no dia 17 de março. Cadê a Glória? A Glória Celeste, que eu não sei se ela já falou, se ela vai falar depois. Ela estava lá participando. E o que é a Preta Lab? A Preta Lab é uma iniciativa, é difícil, né? A Preta Lab é uma iniciativa que tem, por objetivo, incentivar mais mulheres negras e indígenas na tecnologia. Não só mulheres negras e indígenas do ponto de vista... Ah, eu sou realmente negra, porque vocês estão falando que eu sou negra. Não, existem pessoas que têm ancestrais, que têm toda uma história na família dela, que ela ou é indígena ou ela é negra. E esse é o objetivo. Você não precisa estar fazendo ciência da computação, engenharia, tecnologia, sistemas, nada disso. Nós estamos recebendo muitas inscrições de meninas de design, de comunicação, de biologia. Muita, muita, muita gente de diversas áreas que sempre teve interesse por tecnologia. Mas elas sempre acharam que... Ok. Elas sempre acharam que esse lugar não pertencia a elas, que elas não pertenciam a esse lugar. Então, nós já estamos com quase 600 respostas no formulário. Nós somos o teaser dos vídeos, né? Porque nós fizemos vários vídeos com várias... Que várias mulheres, meninas, que a Olabi julga ser referência nas tecnologias. Aí, tipo, eu estou no vídeo, mas não. Não estou. Tem... A Natália ou a Gabriela? Fernanda. Ótimo, ok. Passou, passa a nota. A Fernanda está no vídeo também, por causa disso a gente estava com a mesma camisa gravando o vídeo. Eu só aprendi a pessoa com um nome. Ah, então ótimo, beleza. É que são muitos nomes e... Muitos. Muitos. Além desses projetos, tem outros projetos meio aleatórios. Eu já dou aula para crianças de maker. E o maker, a cultura maker, é simplesmente o nome bonitinho que veio lá para o My Team. Mas a realidade é que nós somos makers. Nós, brasileiros, somos. Porque todo mundo tem um algodão que conserta a fechadura. Todo mundo tem um algodão que sabe consertar chinelo. Todo mundo tem um algodão que conserta o interruptor. Então, tipo assim, o maker vem da frase de faça você mesmo. É você ir para o YouTube, aprender e fazer. Resolveu o seu problema. Mas aí, como foi, veio lá para o Matinho. O Matinho colocou o maker. Ele falou que você precisa ter um espaço. Você precisa ter várias máquinas. Você precisa comprar uma máquina de nove mil reais. E blá, 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 blá. E as pessoas, quando veem ouvem essa palavra maker, elas se assustam. E tipo assim, cara, não vou fazer isso. Não tenho mais pessoas que eu perdi. Eu não tenho. Baleia. E nessa escola, eu procuro incentivar os alunos, já que eles são crianças, né? Esse Fundamental 2. Incentivar eles justamente para esse lado. Porque na educação hoje é tudo muito... Ah, você não sabe matemática? Você não sabe matemática porque você é de humana. Ou porque o seu cérebro do lado direito, blá, 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 blá. O seu cérebro do esquerdo é mais envolvido, blá, blá, blá. Não estou admitindo essas teorias. Estou dizendo que a gente... Nós, ser humanos, estamos em postões de desenvolvimento. Então, nós podemos quebrar essas teorias que são criadas para explicar por que você não consegue fazer alguma coisa. Então, já que eu dou aula para a criança, eu procuro tentar fazer com que eles não tenham esse tipo de pensamento. Porque nós fomos acostumados a esse tipo de pensamento. Mas, como eles vão ser o futuro, eles podem trabalhar melhor do que a gente para mudar isso. Oi? Tá, vou enrolando mais ainda aqui. É... Outra coisa que eu queria comentar É que... Eu não quero ganhar dinheiro. Eu ouvi. Treta, treta. Eu ouvi ali, eu estava ali atrás. Como assim? Mas, enfim, tem tudo uma explicação. Eu entrei de férias. Então, eu coloquei algumas pendências em dia, como a Netflix. E aí, na Netflix, eu trouxe vários comentários, vários documentários que eu já tinha marcado que eu queria assistir. E aí, eu comecei a assistir na Deep Web. Né? A Deep Web, que quando a gente fala, tipo... Ih, meu Deus, drogas. Eu tô de férias. Você acessa a Deep Web, meu Deus, você é criminal. Não. Ah, você sabe hackear Facebook, coisa... Nada disso, gente. A Deep Web tem, entre lado, Dark, né? Que são as de Dark Web. E tem o lado que governos e hackers, né? Hackers do bem, na verdade. Na verdade, usam a Deep Web pra eles caçarem criminosos, caçarem pedófilos. E também pra que eles consigam pegar materiais lá e tornar acessíveis na nossa... Na Web, na Web, claro. Na Web que a gente acaba surfando. Só... Ainda tô fazendo a live, né? Mas eu vou ter que falar isso. A gente já vive numa Deep Web, porque... Se a gente for parar pra ver, Facebook e Google têm o controle sobre todos os nossos dados. Ok? Bom. Outro documentário que eu vi foi do Anonymous. Só isso que eu vou falar. O terceiro documentário que eu vi foi do Aaron Schwartz, né? Que tem uma imagem dele, quando eu consegui colocar. Que o Aaron, pra quem conhece, teve uma história um pouco... Complicada, super, super desnecessária. E tem até o manifesto deles sobre tornar público, tornar livre o acesso a vários conteúdos. Nós somos privados, conteúdos assim, artigos acadêmicos, por exemplo. E no mesmo momento que eu tava vendo esse documentário ontem, saíram da revista Galeria e eu que eles estão tentando derrubar o site Site Hub. Não sei se vocês conhecem. E aí... Bom, eles não podem derrubar isso no primeiro momento, porque eu servido hospedado na Rússia. Então a Rússia tem as leis dela lá, que não deixam o governo americano fechar o site. Mas eles multaram a menina em 15 milhões de reais. E aí eu tava vendo o documentário, já comecei a ficar muito irritada. Falei, cara, como é assim? Eu tô vendo o documentário aqui, já tem uma notícia totalmente ao contrário. Então, por que que eu não quero ganhar dinheiro? Eu quero... Ah, agora chegou. Agora aí. Agora. Por que que eu não quero ganhar dinheiro? Assim, gente, o dinheiro é necessário pra gente viver num mundo que foi construído hoje, capitalista. Então, eu brinquei aqui, não é errado você querer ganhar dinheiro, porque é o mundo que nós vivemos hoje. Só que quando eu terminei de assistir o documentário, finalmente, eu encontrei uma referência, uma referência de uma pessoa que ela quer mudar o mundo, mas ela não quer mudar o mundo, não queria mudar o mundo, na verdade, que já apareceu. Não queria mudar o mundo através de uma empresa. Ele queria, era, que todo mundo participasse dessa mudança. E todo mundo participasse de uma mudança, após o momento que a gente tiver acesso, ao que, sei lá, 10 pessoas têm acesso, porque o valor de uma revista acadêmica, o valor de um site pra você ler artigo, é, por mês, é muito alto. Então, eu me identifiquei muito com isso. E, numa das quais ele disse, eu não quero criar uma empresa, eu não quero ganhar dinheiro. Não que ele não quisesse ganhar o mínimo de dinheiro, porque no mundo que a gente vive hoje, a gente precisa ter o mínimo. Mas ele não queria ser um milionário. E eu me identifiquei com isso. Realmente, as coisas que eu faço não é pra me tornar milionário. É, que, tipo, pra galera ter acesso mesmo. E aí, eu brinco que, cara, quando eu conseguir, vai demorar um pouco, esse tipo de coisa, eu vou pro mato, sei lá, vou esquecer a internet. Eu vou, a vista em total, porque a galera já vai ter acesso. A galera já vai saber se virar, a galera não vai precisar ter projetos ou iniciativas que tenham que intermediar esse tipo de coisa. Não é errado, mas é a melhor forma que nós encontramos pra poder gente hackear o governo, hackear o mundo que a gente vive hoje. Tá? Então, conseguiu? Foi? E essa imagem, eu peguei porque a figura é muito divertida. Segundo, eu já conhecia a história dela, né? Tem um livro, esse livro é um livro, do mesmo nome em inglês que agora eu esqueci. E a autora, ela tem um site que ela conta. Eden Fibler. Isso, obrigada. Ele tá vendo, parece que eu não era sério. Ela tem um site que ela conta, além de contar sobre o livro, ela diz tudo que ela passou pra ela conseguir ter acesso a toda a história que nós vimos no que Hollywood quis fazer o filme. É, só tem um rio ali. Nunca, naquela época, um homem branco ia virar e falar, opa, peraí, vou aqui quebrar essa placa de banheiro. Acabou? Todo mundo, acabou. Isso aí foi muito romantizado, né? A gente entende tudo bem, mas, vamos olhar aqui pro objetivo. As três são muito incríveis, a do meio, por ser da matemática, que é uma área que eu gosto muito. Me chamou mais a atenção, mas tem uma cena do filme, que esse nome também dá... Será que tá como assim? Que ela fez o seguinte, ela descobriu que uma máquina ia substituir as meninas, os computadores da NASA. Ela conseguiu um livro, ela estudou, e ela tinha dois caminhos ali, gente. Ela poderia ter ido até o superior dela e pedido, olha só, já sei programar aqui ali. Então, eu não ligo pras que vão ser mandadas embora, mas se você me colocar na equipe principal dos programadores que vão operar a máquina, pra mim tá tudo bem. Ela tinha esse caminho. Ela escolheu o caminho de juntar a galera, as amigas delas que seriam demitidas, e ensinar a elas a programação. Então, isso vai muito de acordo com o que a Thais falou com o pai dele, tá, de pai dele? Que nós não vamos ficar ajudando o seu nível de conhecimento, a gente vai chegar lá e vai te ajudar. Pra você chegar no mesmo nível, e aí você iria ajudar outras pessoas. Então, ela tinha um outro caminho, ela poderia ter se dado muito bem, mas ela podia levar todo mundo com ela. Então, hoje em dia, nós somos estimulados a competir e a queremos ser o melhor. Então, quando as pessoas chegam pra mim e falam assim, caramba, você é da hora, você é reconhecido pra gente, para com isso. Ou, Cessa, muda a piada. Não, Cessa, parou. Isso não é legal. Porque, se não, cria-se esse tipo de ambiente, de ter uma pessoa que vai mudar o mundo. E não, esse não é o objetivo. O objetivo é você ir espalhando. E aí, vai, 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 e aí um povo muda aqui, um povo muda em Caxias, um povo muda lá em Londres, muda isso aqui. E quando vê, todo mundo se uniu e mudou. Entendeu? Então, esse é, na verdade, tinha que ser o maior objetivo dos coletivos e das outras iniciativas e das empresas que têm o maior poder sobre o mundo hoje. É, mas, o que eu vim falar hoje, né? Porque eu já falei um monte de coisa. Eu vim falar sobre programação em C com o Arduino. Tá? Alguém aqui já programou o Arduino? Agora, tá demais. Tá? É, qual foi a sensação de vocês quando viu a luz acender? O que tá acontecendo? Então, é, aqui, não vai aparecer. Eu já deixei a programação pronta? Porque se todo mundo fizer, se a gente fizer a programação, é tudo mais. Isso aqui é o Arduino. Arduino, eu não sei se eu vou conseguir mostrar o código, porque meu computador é um problema aqui. Deixa eu tirar aqui. Ah, já tem. Beleza, já tem a gente passando aí. O Arduino, ele é o fome da placa que foi criada na Itália, tá? Pra ele tornar a robótica mais acessível. Esse era o objetivo principal quando a placa foi criada. Foi em 2006, 2007, por aí. Que tava sendo uma época que a robótica tava sendo muito disseminada. Várias equipes indo lá e aparecendo muitas competições. Só que esse tipo de coisa era pra um grupo de pessoas. E aí, esses italianos viraram e falaram, não, vamos jogar, criar alguma coisa que permita que qualquer pessoa, com o mínimo de conhecimento, consiga criar, automatizar, ou criar um carrinho, criar um robôzinho, criar uma robótica e tudo mais. E aí, a gente não sabe o Arduino, o primeiro Arduino, o primeiro Arduino para o Arduino no mundo. E hoje a gente já tem várias variações de Arduino, inclusive uma brasileira. E aí, o Arduino, ele não vem pra substituir a ciência antiga, ou também não vem pra substituir a tecnologia antiga. Ele, na verdade, vem pra postar que você não precisa cursar dez semestres de ciência da computação e engenharia pra você criar um robótico. Então, basicamente, é isso. Ele é Open Source, por isso que tem várias variações do Arduino, porque aí você consegue pegar e reprogramar a máquina, a máquina, a placa, e criar alguma que esteja de acordo com os seus objetivos. E também é um outro problema, porque às vezes você estuda um monte de coisas e no final você só quer uma, só quer fazer um negocinho assim, que depois, sei lá, levaria seis meses e depois leva um ano. Então, eu estou indo bem pra isso. Ele tem a parte digital e analógica, então você não cria só coisas físicas para o Arduino. Você pode, por exemplo, criar um bot. Vocês conhecem se o bot é um robôzinho... Como é que eu vou te falar? Ele é um robôzinho digital. Na verdade, é como se fosse você conversando com você mesmo. Na verdade, você conversando com o computador. O Telegram usa bastante isso quando você quer, por exemplo, criar uma nova enquete. O curvo do Telegram é um bot. E aí você pode usar o Arduino para ele ser o servidor principal e você ficar se comunicando com outra pessoa, se comunicar com o próprio Telegram. Tem tutoriais pra isso, se o computador funcionar eu mostro os links que eu não fiz slide. Na verdade, eu separei vários links pra mostrar pra vocês, pra vocês anotarem. E é pra isso. O Arduino não serve só pra acender a luz. É a primeira coisa que todo mundo faz. Eu ganhei o primeiro kit do Arduino no meu aniversário. Minha tia chegou e falou assim, o que você quer? Tia, eu quero um kit Arduino. O que é isso? Aí eu falei assim, você não sabe o que ela é assim? Procura ver o que é. Eu mandei vários links pra ela. E lá em casa é uma coisa legal que todo mundo já é bem acostumado. Então, desde criança, ninguém liga. O que você quer? Você quer uma Barbie? Não. Eu quero um minigame. Dá um minigame, dá qualquer coisa. Então, eu nunca tive problema de ver isso em casa. E aí, ela me deu esse kit. E eu fui direto tentar fazer a luz acelerada. Quando eu consegui, sério, assim, minha mãe. O que você até gritou no quarto? Eu falei, mãe, isso aqui. Ela manda isso assim. A sensibilidade da minha mãe é, assim, impressionante. E aí, eu falei, cara, as pessoas precisam saber disso. E aí, eu acho que é meio que por isso que eu sou professora. Eu não sou professora, porque pedagogia, nada disso, não fiz. Mas eu sou professora pra tentar compartilhar as coisas. E os alunos, quando eles fizeram sábado passado, na verdade, alguma coisa com alguma luz piscando, eles ficaram assim, E aí, eu falei, mamãe, caraca, eu sou você o quê? Eu fiquei, tipo, rindo muito. Eu sou engenheira, eu sou você... Peraí, você é assim, você é, você tá iniciando o meio. Então, é meio que você volta a ser criança quando você começa a mexer com a arcoinha. Porque cada coisinha que você consegue fazer é, tipo... Chegou, chegou. Cada coisa que você consegue fazer é uma vitória. Eu vou tirar aqui, já tá passando a plaquinha aqui pra vocês verem, né? Depois eu aumento aqui pra vocês verem a luz acendendo. Não restaura, não, são muitas páginas. Vai, deixa assim. É essa aqui? Isso, é esse aqui. Esse site, que eles criaram agora, uma IDE. IDE é uma mente que permite que você faça programação. Uma IDE é uma mente que permite que você faça programações que envolva bibliotecas, arquivos externos. Na verdade, é isso. Bom, é isso, tá? IDE. E aí, eles criaram uma IDEA ONLINE. Porque o Arduino, quando você entra no site do Arduino.com, você baixava o programinha pra você começar a programar. E agora, eles criaram ONLINE, com toda essa questão da nuvem e tudo mais. Então, ONLINE, você consegue guardar todos os seus arquivos e depois baixar e botar no computador também. Esse Arduino Uno é o Arduino que eu tô aqui mostrando pra vocês. Aquele que eu esqueci de trazer, que é o menorzinho, que são pra projetos que envolvam outros tipos de placas. Então, quanto maior for o seu projeto, maior vai ser a sua preocupação com a organização dele, com a engenharia dele. Essa ordem é difícil. Deixa eu encerrar aqui. Para o seu projeto. Para o seu projeto. Ah, eu acho que esse aqui não. Eu faço achar essas placas, todas são meio metadolidas. Isso. Então, como se você desajar em loja, então, eu acho meio metadolida também. Gente, então, eu vou falando... Então, quem tiver com celular, computador, ou, desculpa, vai ter esse bruno de baixinha, então... Computador, com bloco de notas, sei lá. E quiser escrever os links, eu vou falando os links, que não estão conseguindo abrir ali. Ah, sim, eu posso fazer isso. Aquele que está próximo. É o que eu... Show, eu coloco lá, então. E aí, o site, que fala aqui, Mercado Livre, Robocore. A Robocore é a maior distribuidora. Na verdade, é a distribuidora mundial de ferramentas de robótica. E eles têm uma classificação de universidades e escolas do mundo inteiro. As maiores universidades e escolas, consideradas por eles, os espaços que mais... Como eu posso dizer assim? Não só aprendem, mas conseguem praticar robótica de fato. E participam das competições. Nós temos, na primeira, na listagem principal, nós temos 16 ou 17 universidades, entre universidades e escolas brasileiras, nessa primeira listagem. Do primeiro ao vigésimo, a classificação, como um dos principais espaços de disciplina robótica. Dentre esses colégios, tem cinco que são públicos, que eu fiquei bastante feliz com isso. Mas nenhum do Rio de Janeiro, né? Um de Ribeirão Preto, outro de Minas Gerais, Brasília e dois da Grande São Paulo. Então, assim, a Robocore, além dela vender os produtos, ela incentiva e patrocina essas equipes. Outro site é o Felipe Flop, que foi onde eu comprei o meu kit, demorou acho que uma semana para chegar. Esse dia ele demorou uma semana para chegar e é de Santa Catarina. Como eu não vou conseguir mostrar o podcast hoje, eu vou falar de uma linguagem totalmente diferente da que a Thais falou. Eu amo o Python total, só que a linguagem que a gente inicia na faculdade, sempre, né? Porque as pessoas dizem que a linguagem é mais fácil para a sintaxe mais, é a linguagem em si. Se você me perguntar se eu gosto, eu não gosto dela. Eu não a acho fácil. Mas os professores que já escutaram anos atrás e programavam no papel, eles têm uma opinião contrária a mim. Então, a gente se dá a limpa do lógico. E por que C? Porque o C, primeiro que, de frente de Python, não tem uma comunidade muito ativa. Existem grupos, sim, como a CLABES, o grupo principal do C, só que não é muito ativo. É tudo muito... Mas isso tem um porquê. C é uma linguagem muito científica. Ela se originou na comunidade científica e continuou assim. Ela é muito usada para projetos que envolvam hardware e software. E por isso que eu ia falar do workshop de Arduino com C. Porque é a linguagem mais próxima, uma linguagem de médio nível, a linguagem mais próxima do hardware. A linguagem hardware tem o nome que é Assemble. E vocês... A última pergunta. A linguagem que eu aprendi no ciclo grau. Então, só aquele negócio 0, 0, 0, 0, uma crise L, F. Existem, quando ela falou o que, informatório é difícil, é porque era isso. A linguagem, né? Desculpa aí. Era um nível mais baixo. Quando a gente tem dificuldade, a gente acredita, né? A gente não se importa. Então, nós somos complexos. Nós temos semântica, sintaxe, nós temos inferências. Então, o computador não tem isso. Então, a gente tem que falar. Vai para a esquerda, hein? O que é a esquerda? A gente tem que ensinar em fazer tudo exatamente, por isso que a gente pensa. A atividade nossa. Não, o computador que tem que tirar a atividade. Exatamente isso. Exatamente isso. O C, falam que é fácil, mas não é. Porque ele dá a convenção para você fazer tudo. Parecido com o Assemble. O Assemble, se você errar. Uma linha, cara, você destrói o seu projeto. Você pode queimar uma memória. Você pode queimar uma placa de vídeo. Você pode fazer isso, porque é a linguagem de rasgo. O C está próximo disso. Então, o erro que você dá ali, em uma das aulas, tem uma matéria que mistura C e Acento. Foi meio complicado. E, em uma das aulas, a professora ensina você a fazer um vírus para o computador, para você travar a memória. Para você entender como é que funciona o vírus no computador. Porque, normalmente, quem aqui vê o Mr. Robot? Uma série show. Tem uma cena, várias cenas, na verdade, que ele está de computador. Mas, tem uma cena que ele está com vários servidores abertos. Ele está tentando pesquisar pessoas no Facebook. E, aí, olhando a série, eu falei, gente, essa linguagem não é uma linguagem, tipo, C, nada disso. E, aí, eu vou pesquisar. Então, na cena, o cara estava programando em Acento, para poder fazer, para poder hackear o PC de um cara lá. Então, ele falou assim, nessa série, por mais que existam várias mentiras ali, várias mentiras, qualquer coisa que seja colocada na mídia, tem muitas verdades. Porque ele teve que conversar com vários hackers para ele entender como ele ia, como é que ele ia fingir que ele era um hacker. que linguagem ele deveria ficar aparecendo na hora que a câmera estivesse em cima. Então, há linguagem usada para isso. Nessa aula de você construir um vírus, para você quebrar a memória, primeiro você fazia em C, e, depois, você convertia para sempre. Que, aí, entra no que a Glória falou. Nós somos complexos. Então, era uma conversão cansativa, com vários zeros e um, vários zeros e um, para você conseguir travar o computador. Então, o engraçado desse tipo de trabalho, é que você só consegue fazer uma vez. Você travou aquele computador. Bom, a Daniela, você explicou que travou e, depois, o computador vai conseguir se defender contra aquele ataque. Porque ele já vai ter, na memória dele, uma cópia daquele ataque, um antivírus que seja, vai ter uma cópia daquele ataque. Quando ele tentar fazer de novo, ele vai bloquear. Então, a gente só tinha uma chance, não. Então, vocês imaginam esses perigos que eu estou tendo. Ah, você tem uma chance para lá, para hackear. E a professora ria, bacana, mas por quê? É uma aula de laboratório. E nós tínhamos que enviar isso no EAD. E tinha um período, até o final da aula. Então, se você não conseguisse, você não conseguiu. Você não é um hacker. Você é uma pessoa... Você vai sair chateada. Você vai sair, tipo, cara, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Mas, a maioria dele conseguiu. Tiveram gente que não conseguiu, aí se juntou com o colega que estava conseguindo, e a gente foi fazendo. Então, se e assim, nessas linguagens que são um pouco diferentes de pai, elas são dessa forma. E, às vezes, assustam as pessoas. Então, vocês imaginam, quem nunca programou entrar direto nessas linguagens? Aí, por meio de muitas discussões, lá na universidade, e aí, como eu conheci as crianças no Paredes, no Paredes Rio, criei o Paredes da PUC lá, e aí tem uma pessoa organizando lá, que eu disse, não criei, vou ter a galera lá e falei, vamos fazer o Paredes da PUCinho. E aí, foi que nós vendo esse movimento, tudo mais, eles começaram a considerar, a considerar que Python era uma linguagem mais fácil para ser ensinada no primeiro período, mas só para ler de dinheiro. Quem faz ciência da computação, quem faz ciência da computação, vai continuar consigo, ponto. Você tem que conseguir, olha só, é isso. Agora, quem faz engenharia da computação, vai ter a matéria de produção a Python. Então, a faculdade colocou esse ano, eu falei, graças a Deus, eu estou conseguindo réis. E aí, eles colocaram essa matéria de produção e a galera tem se dado bem. Só que o problema também é que muitos monitores e muitas pessoas ali não estavam acostumadas com esse tipo de linguagem. Porque realmente, gente, é bem difícil. Quando você é acostumado a algo muito difícil, e de repente fica tudo muito fácil. Que cria vários questionamentos. Ficou assim, cara, mas não. Aí você trava. Entendeu? Porque a tradição é difícil. Só que há um N problema. E aí, eu escolhi um C para argumento. Normalmente, eu não uso C. Só que... E não vai dar para mostrar isso. Vai dar? Então, tá bom. Eu participei de um projeto, um hackathon, que foi a criação do flux. O que é flux? Flux é um substansório que serve de sinalizador para ciclista no trânsito. Porque todos os sinais que nós temos hoje, pelo menos no Brasil, foi a pesquisa que nós focamos, são sinais para motoristas de caminhões, carros, enfim. Motoristas que não sejam ciclistas. Nem motociclista. E aí, também, vários dados que foram lançados, que mesmo com a criação da ciclovia, o número de acidentes no trânsito com ciclistas não diminuiu. Só em São Paulo, a cada... a cada três acidentes, uma é uma morte por ciclista. É algo assim. E algo bem assustador. Então, nós criamos um suspensório. Eu não sei se vai dar para mostrar a conta aqui. É um suspensório normal, como a gente usa para sair e tal. Só que ele é cheio de LED. E tem um botão que ele vai controlar essa questão de acende ou apaga o LED, dando uma seta. Sabe que eu fui participar de uma competição que era Campus Mobile? Campus Mobile, que é uma competição mobile. Ou seja, eu tive que ter um aplicativo. Eu fui para São Paulo e criei o aplicativo lá. Depois eu falei, eu não vou criar esse aqui, não vou investir em nada, porque senão eu vou ter que mudar tudo. E aí, lá, eu percebi que, tipo, gente, não tinha como eu continuar usando a linguagem, que eu estava usando. Porque quando você mexe com o hardware, se torna mais difícil, porque qualquer coisinha que queime, você vai ter que comprar. a minha sorte é que, né, eu falo muito, tipo, ah, comecei a conseguir coisas emprestadas lá onde eu estava na competição. Então, eu falei, gente, então, tipo, não, eu estava na USP, né? Primeiro objetivo da USP. Eu falei, hum, 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 hum. Aí eu falei, consegui fazer uma empresa com o pessoal do laboratório e eles emprestavam todos os seus suores, as práticas para mim não usar lá. Porque aconteceu de queimar coisas lá, né? Queimaram coisas lá, eu fiquei, tipo, cara, foi lá, acabou a competição. E eles me emprestaram. E aí eu mudei a programação toda, a competição durava uma semana. Tipo assim, foi uma semana bem pesada. Esse projeto é feito em grupo, só que só eu fui para a competição. Tipo assim, a gente se inscreveu. E na hora só eu fui, né? E aí, nisso, esse projeto acabou abrindo muito a minha cabeça em relação à linguagem. Porque eu nunca gostei de ser, mas eu tinha que aprender de ser. Então, eu não usava ele fora da faculdade. Eu tive que começar a usar ele fora da faculdade para poder imaginar os projetos. Então, é um exemplo de que é bom você, não é que você tenha que saber tudo, mas é bom você ter noção de algumas coisas e ser, vamos dizer assim, ser especialista em pai, mas ter noção de outro linguagem. Porque em algum momento você precisa usar elas. E vai ser um momento que, tipo, você não vai ter ninguém do seu lado para te ajudar, e você vai ficar, já era, você não pode falar que já era, você tem que ir fazer. Né? Então, foi por volta desse projeto, esse projeto me ajudou. Opa, posso falar mesmo agora que acabou aí a live. Ainda tá, ainda tá. Ainda tá? Foi por volta desse projeto. Agora eu vou abrir um pouco, porque eu não sei. Tem vários links. Coloca naquele link e depois dá pra falar, por favor. Esse aí é o manifesto, lembra que eu falei que eu era um ministro. Então, é o manifesto de guerrilha que ele usou para ele explicar por que ele estava invadindo a de essa história e tudo mais. E por que que eu quero mostrar isso aqui? Não pra todo mundo virar anarquista, aí, desculpamos, que o governo, não, mas eu disse. Ó, mas, é, a vontade, a vontade não falta. Mas, mas, é, é bem que a gente, pra gente perceber como é diferente, como assim, como é diferente as pessoas que têm acesso ao conhecimento e as pessoas que não têm acesso. Né? Quando eu costumo falar, por isso que eu falei de bicâmetro, eu estudo lá, na, porque rio, quando eu falo isso, uma gente fala assim, cara, é, a linguagem nuva é entrada lá, você estuda no lugar que tem um laboratório tal, você estuda não sei o que, não sei o que. E aí, eu fico assim, acontecem tantas coisas lá, internamente, pra quem é aluno, que não é aberta, que eu fico assim, cara, o que que vale, eu estar aprendendo se eu vou, é, sair de lá e lidar com pessoas que não têm o mesmo conhecimento que eu. E é uma coisa que me incomoda, não é uma coisa que me deixa feliz. Então, aí volta ele, por que não ser me ganhada, porque é uma competição que rola. E aí você é colocado em situações que, olha só, eu tenho que ser o melhor, isso aqui ponto, não tem espaço pra você. Entendeu? então, quando ele criou, não só esse manifesto, como vários outros, quando ele criou a J.S. Thor, um mês depois que ele morreu, um menino de 14 anos, lendo uma das revistas da J.S. Thor, ele descobriu que tinha, existia uma possível cura para o câncer pancreático, quando ele tinha 14 anos na época. e ele saiu enviando vários e-mails, ele saiu enviando vários e-mails, ele saiu enviando vários e-mails para os, os professores que estavam no artigo, e só um respondeu, dizendo assim, cara, o que você está falando não faz sentido, vamos conversar. E eles passaram semanas, semanas, trabalhando naquilo ali, e aí, de repente, foi, jogaram no, em uma dessas vezes em jornais americanos, que um menino de 14 anos, junto com o pesquisador, de não sei do que, tinha conseguido, tinha conseguido descobrir que tinha cura para o câncer pancreático, e que eles iam começar a fazer esses testes. Quando eles foram entrevistar o menino, o menino disse assim, pois é, tudo que o E.L. fez, agora tem um resultado. Agora as pessoas estão entendendo por que que todo mundo tinha que ler um artigo da J.S. Thor. Porque é um conhecimento muito rico, nós não podemos desprezar, artigos que são de empresas ou universidades que a gente julga, preconceituosas, que a gente julga isso, julga aquilo. Nós podemos desprezar a gente de coisa. Por quê? Porque mesmo com tudo contra eles, eles produzem conteúdos de alta qualidade. E esse conteúdo de alta qualidade não é uma coisa rotativa. ele fica ali naquele grupo, aí vai para o outro grupo que realmente são filhos, sobrinhos, não sei o quê, amigos que têm o mesmo tipo de pensamento e fica ali. Então vai ser sempre esse tipo de pessoa que vai aparecer e dizer como uma pessoa criou, criou, criou a cultura de não sei o quê, solucionando um problema. Entendeu? Então todo mundo tem a condição de solucionar. Você, às vezes, não precisa estar em uma universidade para solucionar o problema. Aí fica aquela coisa de, cara, mas hoje, no mundo que a gente vive hoje, a pessoa fala que sem uma pós, sem isso, sem aquilo, você não chega a lugar nenhum. Existem pessoas e pessoas, destinos e destinos, e objetivos e objetivos. Você quer entrar, eu quero seguir, vestido e procurado, mas eu tenho um porquê para isso. Não é por causa de título. É porque eu encontrei ali formas de conseguir ter o conteúdo que eu quero ter acesso. Bom, existem pessoas que querem fazer porque, sei lá, quer estudar lá fora, beleza. Existem pessoas que não querem fazer e se sentem totalmente fora do ambiente. Falam assim, cara, eu não quero fazer nada disso, então o que eu sou? Sou um nada? Não. Você não é um nada. Você tem o mesmo, o mesmo, o mesmo, não o nível de conhecimento, mas a mesma força. Tipo assim, a gente tem todo mundo aqui a mesma força. Só que cada um usa em momentos que te dá mais, né? Então, sei lá, a gente tem a mesma força aqui, mas se ela cair aqui agora, deitada, ela vai precisar ter uma força maior porque, sei lá, vai estar tendo uma compulsão. Não quero que aconteça com você. Então, vai ter que ir na madeira, mas assim, todo mundo tem o mesmo tipo de força, só que a gente usa de forma variada. No Fantástico, teve, eu achei muito engraçado, teve um idoso que ele perdeu o braço dele, então, o braço dele. e ele não tinha dinheiro para comprar uma prótese, ele construiu a prótese de sucata. Sucata de bicicleta, sucata de carro, várias coisas, saiu ali no outro braço dele. Aí, o Fantástico falou, aí, eu queria gostar, e ele disse, cara, isso é sensacional, não sei o que. Mas, vamos aqui, a gente vai te dar uma prótese de 100 mil reais que vem lá de Londres e tudo mais. Deram a prótese para o cara. Um mês depois, ele disse que ele não ia usar mais aquela prótese, porque ela não se adequava ao problema dele. A prótese não faz isso aqui. Ela só faz isso aqui, mas ela não mexe os dedos. E o que ele tinha criado com a sucata, ele conseguiu mexer o polegar e seguir. Ele foi, refez a prótese dele e conseguiu mexer esses aqui, mas com muita dificuldade, e por que eu achei engraçado isso? Ofereceram para ele um produto que pesquisadores renomados, que vêm lá de Londres, que tudo aquilo ofereceram a ele e ele não se adaptou e ele teve coragem de dizer isso. E por que eu estou dizendo isso? Nós, nos falta coragem às vezes, de dizer isso para esse tipo de pessoa. Você chega aqui, não, porque, olha, estou te oferecendo aqui, vá fazer intercâmbio. Não, eu não sou contra as pessoas fazerem intercâmbio, eu também quero conhecer outros países. Só que, às vezes, não é indo lá fora buscar uma solução que você vai encontrar uma solução que se adeque à nossa cultura. Não é errado a gente conhecer outros lugares. Só é errado a gente achar que a gente não vai achar a solução aqui. Que nós não somos capazes disso. Então, quando eu vejo aqui várias mulheres, várias meninas que querem aprender a programar, que querem aprender a programar para entrar no mercado, que querem aprender a programar para não ser de quadruíno, Isso me deixa feliz. Porque, de alguma forma, tudo que tem N pessoas tentando fazer há muito tempo de ajudar nessa inclusão, está passando efeito. Vocês viram alguma reportagem, viram alguma revista, vocês viram em algum programa que, cara, a área é tecnologia ao futuro. Eu preciso estar participando disso. Eu não tenho que ficar só assistindo. Eu tenho, quando alguém me perguntar, vai falar, não, faça isso aqui, não, criei aquele aplicativo ali. Não, vocês vão ver aqui, isso é um baita orgulho, quando você diz que você criou alguma coisa. não para massagear o ego, não é isso, é porque você está dizendo para um monte de pessoas que não acreditam em você, que você consegue fazer. Então, quando você consegue acender aqui, apagou a luz, a luz é meio rebelde, é um verde e um laranja, eu não sei. Quando você consegue fazer isso aqui, e minha mãe ria, para você é muito boa, garota. Eu estava com uma felicidade, porque eu não faço engenharia elétrica. Então, tudo que eu sei dessa parte eletrônica, é porque eu fico buscando. O meu curso de ciência da computação não tem esse foco. Então, quando você consegue fazer algo que você, não é do seu dia a dia, você vai buscando, mas ele não faz parte do seu dia a dia. Mas, mesmo assim, você consegue criar alguma coisa com isso, de você ficar muito feliz e compartilhar mesmo para que outras pessoas vejam que, cara, dá para acender um LED fazendo comunicação social. Dá para fazer. Não se sinta. eu faço design, vou fazer um projeto com a doenda. Aí, o moleque acendeu e eu fiquei, não fazia mais bom, mas assim, vai fazer. A gente tem que ir para a próxima dessa feira. Então, cara, isso é muito bom. Design, o pessoal de design, eu gosto muito dele, que eles têm esse espírito. Eu faço designer, mas eles mexem com eletrônica, tem mais programação, eles são curiosos para caramba e que, às vezes, falta isso para quem faz engenharia. Porque eu ficar fechado a minha engenharia e é isso que eu vou fazer antes que eu quero dar o mundo. E eu vou olhar mais nada disso. Então, esse tipo de coisa, de ficar feliz, mas tem que acender para ter essa filha, tem que pegar um projeto e tal, esse medo faz você conseguir fazer as coisas. São Paulo, eu sempre vou falar de um projeto, eu a interpretar do Leite, que foi uma questão muito interessante que você vai gostar bastante, vai se chamar Riquimbi, que é o, em Cuba, é essa coisa bem, o que aquilo tem em esse nome? Cuba, quando é uma crise, os engenheiros e os, então, uma puta crise, eles não conseguiam mais produzir, formar engenheiros, os suficientes, aí eles, o governo, expandiu, entrou, mas abri o ensino da engenharia para esses construtores que faziam as coisas de açucada. Eu até posso te passar, é um livro que chama, está em francês, mas é um estudo sobre desobediência tecnológica. É interessante, não sei se... Você chegou a ver esse? Não, eu faço, depois... Ah, é bem legal. Da Cuba eu não sabia, eu falo tão logo que eu preciso do microfone. Eu vi esse movimento, eu não sabia na Cuba, mas eu sei da África. Na África, a galera faz muito... Gente, a África testou de uma forma... Fazer tão bonita, e muita gente não tem esse conhecimento do que acontece lá. A África tem uma cultura maker muito forte, uma cultura de pessoas que estão fazendo com o que eles têm lá, não com coisas que eles ficam importando, não. Com coisas que eles têm lá. Então, por exemplo, uma empresa 3D, saiu uma reportagem que um cara lá, que não é pesquisador, não é nada disso, criou uma empresa 3D com sucata. Porque ele vinha na televisão, é caro, ele falou, cara, mas eu quero uma empresa 3D, que vai poder fazer ele, que vai a partir de sucata. Então, no dia a dia dele, sucata de bicicleta, sucata de carro, sucata de celulares. Então, muita coisa... O que ele comprou de fora foi um Arduino, para poder automatizar a gente vai aprender. Mas esses lugares, que são distantes, e que têm, se a gente for para fazer uma cultura um pouco parecida com a fala do brasileiro, que não é uma cultura muito informal, eles estão fazendo. Estão fazendo com coisas de lá. Então, por que a gente tem que sair daqui, vamos, o problema do trânsito, vamos lá em Singapura, que tem um trânsito, um dos maiores trânsitos do mundo, vamos lá em Singapura, e eu deixo o padrão lá e aplicar aqui. Cara, não vai funcionar. Primeiro, pela quantidade de pessoas que existem aqui, existem lá. Segundo, pela quantidade de tecnologia que existe aqui, existe lá. Entendeu? Então, não funciona. Podemos tentar fazer, mas não é a primeira opção, não tem que ser a primeira opção, tem que ser uma das últimas. A primeira opção é você pegar daqui, olhar aqui no seu ambiente, eu mostro daqui, olha só, eu vivo aqui no Rio de Janeiro, que foi o que aconteceu com o fluxo? Aí, eu vivo aqui no Rio de Janeiro, tem ciclovia? Diciclovia aonde? Diciclovia na Lagoa. Diciclovia em Caxias? Eu sou de Caxias. Não, eu tenho ciclovia em Caxias, tá bom. Novo passo, tu tem? Não tem na Machada, não tem. Zona Norte, eu não sei se em Magureira tem, eu não sei se em Magureira tem, eu não sei. Acho que tem lá, acho que tem lá, acho que está no Pichão, lá. É lá, não tem. Sim. Mais ou menos, no Engenhão. No Engenhão, no Engenhão. Então, já é perigoso na casa. Aí, você falou assim, vamos lá no Engenhão, vai buscar. Então, assim, foi meio que assim que surgiu o fluxo, a gente começou a passar, é, passou a funcionar o problema da nossa cidade, né, daqui do Estado do Rio de Janeiro. Vamos arrumar como? Ah, gente, vamos entrar no seto aqui também, na Itália. Porque a Itália também, quando querem fazer pesquisa sobre o transporte, todo mundo vai para a Itália. Porque o governo e os pesquisadores, eles têm um grupo muito forte para solucionar os problemas lá da Itália. Mas aí, todo mundo vai para a Itália ali. Então, depois, a gente fala, cara, não tem como ser um sinalizador. Muito caro, porque a gente vive num fato que é perigoso. As pessoas estão roubando, só não estão roubando a alma, porque... Não já sabe, mas eu não sei que já sabe, mas eu acho que duvida de tudo. O quê? As pessoas não têm dinheiro, as pessoas não estão roubando, a gente está roubando um alto índice de insegurança no Rio de Janeiro. Então, você tem que pensar em algo que seja barato para quem for usar e que não prejudique se for roubado. Se desculpa. Seus pensões... As pessoas acham que é uma história super... Não, você viajar ali... Você não faz nada disso, entendeu? E você tem que ver o programa real. Por que você não anda de bicicleta? Eu não tenho mais um na bicicleta. Fora do meu espaço de caixinha. Eu tenho medo. Mas aí, o fluxo pode ajudar com esse medo? Talvez. Não posso afirmar. Mas ele pode ajudar, pelo menos, a mostrar a motronse que biciclistas existem. Porque vocês podem pesquisar. Isso tudo... Mas o fluxo está permanente? Como é que é? Então, tem um botão. E aí, lá nessa foto mobile, como que tinha que ter a parte mobile, eu só fiz um aplicativo para ter o sistema da voz. Então, no Arduino, porque eu não estava mostrando a coisa para ele. Tem como... Tem duas funções só, o Arduino, tá? Para fazer o código. É o setup e... Agora eu vou colocar. Dá para ser. Lucas, Lucas. Lucas, Lucas. Fica comigo, Lucas. Ele está com ele. Então, existe duas funções. O setup e o loop. E como é que... Como é que ele fez... O que é que me dira para ter tudo aí? Ali no setup, esse pin, esse pin volt, ele está dizendo que no circuito que eu fiz aqui, Eu disse que na parte digital do Arduino, o meu LED ia acender a partir do número 13. Ia ser a saída do LED. Ok? Então, no setup, você coloca esse tipo de coisa, esse tipo de informação, de variáveis, da entrada e saída do seu circuito. No loop, você não vai fazer as brincadeirinhas. Tá? Ele vai acender de quanto quanto tempo? Ele vai acender sempre? Eu poderia colocar para ele acender sempre, que seria só tirar o flow dali e deixar o raio. Entendeu? Mas como é que eu fiz no fluxo? No fluxo, o código é um pouco maior. É um pouco maior. Porque eu tive que colocar o sistema de voz, eu tive que colocar o sensor Bluetooth. Né? Então, ainda tem essa vontade. No arco, você pode ter vários sensores, várias cores. Você pensa aí, mas não é o sensor para que você faz isso. Então, o Bluetooth, que com o celular ligado, o celular ligado, o Bluetooth do celular ligado, eu ficava falando com o aplicativo. Eu deixava o aplicativo aberto e falava, é, direita. O suspensório, ele estava aceso, mas de forma bem fraquinha. Só para dizer que o ciclista está ali na rua. Então, nós testamos no sol, lá de São Paulo, e dava para enxergar a leste. Então, beleza. Deixamos naquele nível. E aí, quando eu falava direita, ele começava a piscar direita, dando certo para a direita. Então, ele pescava, ele pisca por dez segundos só. Que é o tempo que a gente viu que dá para você fazer isso, atravessar e fazer a volta. Então, no loop, eu consigo fazer o tipo de brincadeira. Quanto tempo ele vai acender? Se ele vai ficar piscando. Ali, eu deixei ele piscando por um segundo. Tá? Ali, o arduino trabalha com minérgicos. É, isso. Não, ele trabalha com minérgicos. Então, o treze é somente aqui no arduino. O lugarzinho que eu coloquei, que vai ser do led. Tá? E high and low. Se a gente traduzir, é exatamente a tradução. Outra coisa engraçada do arduino. É exatamente, na maior parte das vezes, as coisas que você pensa em português, é só você traduzir para o emprego. Bom, é uma linguagem em si, mas é uma linguagem em si é light. Porque, primeiro, só tem essas duas funções. Não tem todas as funções que a linguagem C original possui. E, segundo, porque a prioridade ali não é a programação. Então, você tem que fazer o mínimo. Tem que ser uma programação minimalística. Não precisa ser muito grande. E nem muito complexa. Você pode fazer uma programação complexa, mas não é necessário. Tá? Porque você tem que trabalhar mais o hardware. Não é uma programação. A programação vai dar a vida do que você quer fazer. Mas não é o principal objetivo. É o arduino. Cadê o pessoal? Já passou três minutos. Vou continuar falando. Eu não poderia... Eu não poderia... Eu não poderia... Eu não poderia deixar de sair sem postar o Hello World. Que é o que todo mundo faz também. Quando eu estou programando. Quando você está usando arduino, todo mundo vai acender à luz. Quando eu estou programando, a primeira coisa que você vai fazer é o Hello World. Esse é o Hello World em si. Tá? Não se ganha por essa facilidade aí. Isso piora. Piora muito. Mas esse é o Hello World em si. Tem um site. Que depois eu coloco lá no site que a menina falou. Que é um site de competição de códigos feios. Nossa. Muito divertido. Várias formas de você fazer o Hello World. Tipo, formas mega difíceis. Eu fiz para você. Gente. Mas é uma competição. Assim como existe uma competição de projetos inúteis. Que é de uma universidade lá do ITP, de Nova York. O que são esses projetos inúteis? São projetos que são inúteis para o mundo. Para os pesquisadores e tudo mais. Mas eles servem para você ficar treinando as habilidades. Então essa universidade faz uma competição todo ano de projetos inúteis. E aí você cria qualquer coisa só para você testar o seu conhecimento. Tipo assim, é muito, muito legal. A gente poderia fazer isso aqui no Brasil. Total. Fazer vários projetos bem ruins. Só para treinar a programação rápida. Fica a dica aí para o Papai Leandro. Já estou jogando. Estou jogando no Asset. Estou jogando. E como ganha a gente, o IoT é basicamente isso. Não está tendo o tipo de você faz. Exatamente. Fora aqui. Justamente. A coisa que eu estou fazendo do IoT. Já estou treinando já. É do IoT. Que são vários projetos que são úteis. Só que, cara. Seja o preparador, não tem segurança. É a maior discussão da internet das coisas. Não existe segurança. Então, se a partir de hoje as coisas ficarem conectadas realmente em todas, conectadas, o nosso protocolo de segurança não suportaria isso. O que é 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 o que é. Exatamente. Tem o filme que o cara... Tá no Netflix também. Netflix é a vida. Ó. Tem o filme que eu esqueci do Mr. Robot, que é também de segurança, né? Que voca a internet das coisas. E o Rack, ele consegue a casa toda automatizada, toda interligada e tudo mais. E o cara consegue fazer N coisas, prender a família e soltar o que ele quer fazer. É. 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 Mas tenta matar a gente. Tenta matar. Então, gente, assim, eu... É real. Eu acho que as coisas podem ajudar a gente em muita coisa. Mas nós não temos ainda... Tem muita evolução. Tem muita evolução. E as pessoas estão atuando isso como uma coisa já desenvolvida, ponto. A gente pode jogar para o mundo e o pessoal que se diga. Aí a gente tá engatinhando. É, tá engatinhando. Tem muita coisa para desenvolver. Ainda mais que muita gente não sabe nem o que que é isso. Mas eles devem jogar aí. Vamos jogar. Para todo mundo sentir o que que é. Aí as pessoas que não sabem o que é isso, vai conseguir uma condição na série. A casa vai tentar matar. Eu acho que tem ele que é seguro. É. Então, não seguro isso. É. E eles acham que é super seguro. Tem outro filme também. O nome é A Rede, com a Sandra Bolo. De 95. Tipo, eles hackeiam toda a vida dela e faz ela se passar por outra pessoa. Até o sistema da polícia fez com que ela fosse uma pessoa super ruim. E ela ficou presa naquela situação. Para sair isso. Foi muito difícil. Depois eu não vim atendendo nada. Eu acho que tá na Netflix também. Tá na Netflix também. É. Netflix é ótimo. E o bom da Netflix é que ela fica te indicando vários músicos e quase que você não consegue sair daquele vício muito espelho para sempre. Mas eu vou encerrar. Eu tô quase apaixonada aqui. Então, gente, obrigada. Eu também... É só colocar ela na Carolina da Hora, que vocês vão achar no Facebook, no Twitter, que seja. Eu acho que não tem mais ninguém. Mentira. Tem pressa na Carolina da Hora. Mas eu tô com uma foto que dá para reconhecer. Dá. Quem tiver interesse no projeto da Preta Live e quiser saber mais, quiser acessar algum live, por favor. Eu vou deixar o link lá. do site para vocês fazerem. E os outros links de tudo que vai falar daqui. Tá bom? Alô? É uma ótima. Gente, olha só. Eu quero dar uma paula para a galera comer. Vocês estão fome onde a gente está. Parece que a NICE sobrou umas quentinhas da data. Tá vendendo. Não sei o que que é. Mas... É uma menina que tá com a bota na hora aí lá fora. Então...